Precisei viajar pro outro lado do mundo Pra perceber que em casa eu já tinha tudo Ponto seguro, seguro sua mão e não largo um minuto Que tipo de feitiço é esse que lançou em mim? Minha cabeça, tira, tira Minha cabeça, tira, tira Pensamentos vão e vêm Você continua neles Você tá muito além Não sou boss, mas te busco, vem Gira, tira Gira, tira Pensamentos vão e vêm Você continua neles Você tá muito além Não sou boss, mas te busco, vem Sinto seu cheiro em todo lugar Viro em uma esquina e te vejo lá Até quando vou me enganar Sei que você não tá aqui Mas o que vai me impedir de sentir que você tá?